Minha suculenta está com pontinhos brancos bem pequenininhos. O que pode ser? Pontinhos brancos é um problema, né? Que nem fosse pontinhos pretos também. Sempre é um problema ter pontinhos, né? O ideal é que tu leve a tua suculenta. Primeiro, remova as folhas todas com essas pintas, porque essas pintas, se for pinta, pontinhos, ó. Tem pontinhos. Se essas pontinhas, tu pegar um cotonete e remover de cada folhinha, se eles for fáceis de remover, tranquilo. Mas se não for fáceis, se for na mancha, no tecido da planta, aí não vai adiantar. Então, o ideal é tu remover essas, né? Porque senão pode proliferar mais. E também tu pode levar para o sol, né? Porque suculenta não é para dentro de ambiente. Gente, suculenta é para a rua. A suculenta é para sol, tá? Gente, as pessoas adoram comprar suculentas e levar suculentas para dentro de ambiente, para sala, para o escritório, né? Mas não dá, gente. É assim, ó. Tipo, é... É uma vegetação de sol. E se tu coloca ela na sombra, começa a apresentar doença. É fato, sabe? Então é isso. A suculenta começa a apresentar pontinhos de alguma coisa, é uma doença. Se tu não conseguir remover da folha, tu pode remover a folha inteira e levar para o sol. Porque o sol é que dá força, dá energia para a planta. E se não houver sol, agora como se ela estiver muito dentro de casa, o bom é mantê-la assim aos poucos no sol, não. Sol da manhã, umas duas, três horas da manhã, mais fresca, para depois deixar mais tempo, mais período, né? Mas dentro de casa não dá muito certo, não. Então...